Quero falar agora uma novidade envolvendo o Cruzeiro e Cássio. O Cássio vai ganhar mais no Cruzeiro do que ganhava nos tempos de Corinthians. Nessa quinta-feira ele conversou com um amigo em comum, e esse amigo inclusive já trabalhou no Corinthians, e ele estava super contente ao contar sobre a mudança para o Cruzeiro, falou sobre o projeto que foi apresentado a ele, a ideia apresentada pelo Pedro BH e também pelo Matos é de transformar o Cássio no grande protagonista de um Cruzeiro muito mais forte a partir da metade do ano. Mas o que mais deixou o Cássio animado foi a possibilidade de ter um reajuste salarial. Ele tem há quatro anos o mesmo salário no Corinthians, 600 mil reais por mês entre salários de direitos de imagem, o restante, cerca de 200 mil, são de pagamentos de luvas que estavam atrasadas, e houve uma repactuação, e o Corinthians tem tido dificuldade em fazer esses pagamentos. O Pedro BH e a Lindo Matos asseguraram ao Cássio que ele não vai ter problema com pagamentos de salários atrasados, e ele vai ganhar mais do que esses 800 mil por mês. O valor ainda não foi revelado, mas posso assegurar para vocês que o Cássio chegará para ser no mínimo o segundo atleta mais bem pago do elenco, só atrás do Matheus Pereira, que é outra certeza para o segundo semestre. O Pedro BH está acertando os últimos detalhes para a compra do jogador em definitivo junto ao Aulilau. Folha salarial do Cruzeiro, que hoje gira na casa dos 8 milhões de reais, certamente vai crescer bastante a partir da abertura da janela de transferências em 10 de julho. Ô, falou do Cássio aí, da alegria em vir para o Cruzeiro, já já anunciado, né gente? Já se despedindo lá do Corinthians. Todo mundo fala da alegria do Cássio, mas ninguém fala da tristeza do Gabriel Grando. Tadinho, velho. Cara, a tristeza do Gabriel Grando, velho. Ele sai do Rio Grande do Sul. O tipo brasileiro é muito doido. Muito doido. Você falou aí, fala aí o que você falou. É a mudança, né? Eu mesmo vi o que você tinha acabado de falar. O Pedro Martins deve ter ligado para o Gabriel Grando, falado, ô, Rafael Cabral está saindo, está indo até para o Grêmio aí e tal, nós vamos trazer você, você vai jogar aqui. Nós estamos no plano, você vai ser nosso titular e tudo mais, vai ser importante para você e tudo. Aí ele entrou no elevador, na hora que ele desceu aqui, o Pedro Martins... No avião. Na hora que ele desceu aqui, o Pedro Martins cheio do Vasco, o Ronaldo vendeu para o Pedrinho, o Cássio estava sendo contratado e ele vai ser o terceiro goleiro. Terceiro goleiro? Eu acredito que sim, cara. Nossa. Tem um ponto, inclusive, que pode mudar um pouco essa situação, porque o Cássio, eu não sei se ele vai poder jogar a Sul-Americana, né? Confesso que eu não sei qual que é a regra. Se nas oitavas é quem já jogou pode. A partir das oitavas pode. Mas é porque ele já jogou a Sul-Americana. Então, mas a partir das oitavas pode. Pode jogar para outro time. O que não pode é até os playoffs. É? É. Até os playoffs não, primeira fase. Não, até os playoffs. Playoffs é a repescagem, perdão. Só para deixar mais claro. Ah, tá. Então ele pode jogar pelo Cruzeiro? Pela informação que eu tenho, sim. É, estranho. É, eu vou até procurar aprender, hein? É. É, é bem lembrado. E o Anderson, o penúltimo jogo, foi considerado melhor em campo por muitos. E ontem, quando ele foi exigido, fez uma boa defesa. O restante não comprometeu, saiu jogando bem com o pé. Talvez seja o momento que ele está crescendo. Se o Cássio chegar, ele vai para a casinha, obviamente. Ele vai para o grande, né? Ele vai para onde? Ele vai para a casinha. Meu Deus. É, o futebol, futebol é isso, gente. Não tem jeito. E se o Cruzeiro quer? Porque o Anderson pode vir a ser um grande goleiro. É. Mas o Cruzeiro, pelo que o Pedrinho tem falado e as especulações, o Cruzeiro está subindo um patamar. E nada mais natural do que vir um goleiro como o Cássio. E assim, ele veio para ser reserva do Rafael Cabral. Agora, ele vai continuar a reserva do Cássio. O Anderson? É. E o grande, reserva do reserva. E o grande aterrissou. Pegou o descovador de Varginha e apareceu aqui. E o Otávio, a gente empresta para ele pegar ritmo aí, né? Muito jovem, né? Não, é. Tem o Otávio e tem mais um. Quem que é o outro? O Otávio, o Léo Aragão. Léo Aragão. O Otávio, ele é tratado... O Léo Aragão está na frente do Otávio, até. Ele é tratado dentro da instituição como o cara a substituir o Cássio. O Fábio. É mesmo. Começa a pressão no menino já... Não, mas pô, você joga no Cruzeiro, cara. Aqui.